Foram definidas as regras para a concessão do passe livre no transporte coletivo interestadual para pessoas com deficiência de baixa renda. Para ter direito ao benefício, as pessoas interessadas precisam apresentar um laudo médico comprovando a deficiência, além de ter renda familiar mensal igual ou inferior a um salário mínimo. A portaria foi publicada esta semana no Diário Oficial.